A outra situação é fazer uma investigação, quais são as crenças que estão embutidas, que te impedem. Por exemplo, quando a gente fala assim, autossabotagem, se você pensar que o nosso inconsciente quer proteger a gente o tempo inteiro, na verdade não existe autossabotagem, o que existe é autoproteção. Quem você quer proteger fazendo isso? O que você está querendo proteger, fugindo da prova, fugindo dos estudos? Que parte sua você está querendo proteger? Então, às vezes, a pessoa fala assim, não, eu quero proteger o meu descanso. O cara não tem o saco de estudar, eu quero proteger, sei lá, eu tenho medo de não passar, então eu quero proteger a minha autoestima. Porque, por exemplo, esses dias eu estava conversando com uma pessoa que ela também, ela falava, não, porque eu me saboto, eu me saboto, eu me saboto. Eu falei, cara, você não está se sabotando em nada, o que você está fazendo é se protegendo de algumas coisas. O que você está protegendo em você, fazendo isso? Sabe o que ele respondeu? Ele pegou e falou assim, sabe o que eu estou protegendo, na verdade? Eu tenho uma imagem que foi criada para mim, na verdade, nem foi por mim, foram por pessoas que falaram assim para mim, pô, você tem um potencial do tamanho do mundo, você tem um potencial do tamanho do mundo, você tem um potencial do tamanho do mundo. Se eu fizer aquilo e não der certo, pode ser que nem potencial eu tenha. Porque hoje eu sustento o meu discurso da identidade que eu tenho perante mim, de que eu, apesar de não conseguir, eu tenho potencial. Mas e se eu arriscar e não conseguir? Agora nem potencial você tem, você percebe? Então, é assim, aí existem várias formas de você trabalhar com isso. Claro que aqui, nesse grupo de estudo, talvez não seja o melhor momento para a gente fazer isso, mas durante toda a formação, você vai ter as ferramentas adequadas para ir trabalhando com isso. Então, por exemplo, conflitos ecológicos. É uma coisa que você já aprendeu e que você pode ir trabalhando com você. Quais são os conflitos que estão impedindo você de estudar, por exemplo? Quais são os conflitos que estão impedindo você de realizar a prova? Quais são os conflitos que você tem se você passar na prova? Porque, às vezes, o cara chega e diz, puta, cara, se eu passar, talvez não seja o teu caso, mas vamos pensar aqui, o cara é estagiário e ele chega e fala assim, puta, se eu passar, eu não sei se eu vou ser contratado, porque agora eu tenho um AOB. E aí o cara cria um conflito ecológico para ele. Ah, eu estou me sabotando. Não, não, não. Você está protegendo o seu emprego. Você está protegendo o seu cargo de estagiário. Entendi. Faz sentido totalmente. Tem várias questões de várias perspectivas diferentes, de várias formas diferentes. Então, ressignificar isso, trabalhar com o conflito, fazendo negociações. Então, por exemplo, como é que resolve essa questão do estágio? Bom, então faz o seguinte, consiga três vagas de emprego antes de você passar na AOB. Passei, perdi o estágio, mas agora eu tenho mais três possibilidades de emprego. Pelo menos com essas três eu fico mais tranquilo. Entendeu? E aí você vai resolvendo os conflitos. O importante é resolver o conflito. Então, você pode fazer isso de forma consciente, através de um bate-papo, como nós estamos fazendo aqui, de forma consciente, ou a gente pode acessar o inconsciente. Então, por exemplo, fazer uma constelação é uma forma estratégica de você acessar o teu inconsciente. Você fazer um processo de hipnose é uma forma estratégica de você acessar o inconsciente. Então, tem várias formas. Você fazer uma dinâmica de jogos é uma forma de acessar o inconsciente. Então, tem várias formas que a gente tem. Às vezes, a pessoa já sabe. Ela sabe o que é. Ah, eu fico me sabotando, fico me sabotando. Mas, na verdade, ela sabe. Eu sei também, no meu caso. Está vendo? As pessoas sabem.